Os anos passam e a história continua em uma eterna renovação. Preparem-se para um show com muita música, alegria e emoção. Vamos todos juntos cantar, dançar, amar com a banda que ultrapassa gerações. Que esta noite seja inesquecível, repleta de felicidade e de momentos magníficos. Vamos ao Campina Grande! A preferida de vocês chegou! Pra cima! Magníficos! Até que enfim que bom você apareceu, pra levantar, mandar pro céu. O meu astral estava quase enferrujando, sem te ver, sem te ver. É, também estava louca, doida pra te dar um beijo. Beber o mel, me lambuzar no teu cervejo. Passou o tempo, mas eu nunca te esqueci. Deixa eu tocar nas pulas do teu corpo, deixa eu colar você em mim. Meu coração flutuando, meu coração flutuando, meu coração flutuando, meu coração flutuando. Meu coração flutuando, leve e solto, campina grande. Assim, pra cima! Vem, vem, vem! Domina, acelera, dá vapor E vem com a gente na palma da mão. Entre nessa festa e dê um show Porque você ganhou meu coração. Domina, acelera, dá vapor E vem com a gente na palma da mão. Entre nessa peste e dê um show O coral mais bonito Vamos enunciar Vem, vem, vem É magníficos Acelerando a mil É magníficos A preferida do Brasil É magníficos Acelerando a mil É magníficos A preferida do Brasil Brasil! E eu quero ver os corações catando comigo agora Por amor Eu faço minha loucura se você quiser E sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor E trago a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, vendo a balda por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo você Eu amo A mãozinha no céu, Campina Grande Balança e canta que eu quero ver Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor Que esqueça até de mim É tanto amor Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor Que esqueça até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Bota a mão no fogo por essa paixão Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo você O corão mais bonito do Brasil Deixa a mão no céu, parque do povo Campina de vocês Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É o que é? É tanto amor Que esqueça até de mim É tanto amor É tanto amor Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Eu esqueça até de mim Eu esqueça até de mim Deixa o celularzinho no céu Deixa o celularzinho no céu Liga a lanterna A mãozinha, a mãozinha pro céu A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Que coisa linda, meu Deus do céu A mãozinha lá em cima Ó, pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, entregue em suas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueça até de mim Tem que respeitar que a vida é grande Vocês são demais, gente Que energia incrível Vem, que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Campina Grande Esse é o nosso verdadeiro amor Por você Sem você Eu não teria Motivo algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Jamais Eu quero ouvir vocês Vem, que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Magníficos A preferida do Brasil Sem você Sem você Eu não teria Muitivo algum Muitivo algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Campina Grande Uma só voz Canta com a nota em lívidas Eu quero ouvir vocês Vem, que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou Com o seu pé Seu pé Sabeu amor 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 Não deixe tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só tento no poder pra dizer A preferida do Brasil Como eu te desejo, eu sempre te vejo Tão presente assim na minha vida É você que eu quero, estar sempre perto Te proteger e te fazer meu amor Você está nos sonhos que eu sempre sonhei Você é minha verdade, é meu tudo enfim Está dentro de mim e me faz tanto bem Por isso vem amor, tenho tanto pra te dar Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Só depende de nós, pega fogos nem sós Quando estamos na cama, o amor é demais Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Já precisamos conversar Não dá mais pra viver nessa tortura Estou à beira da loucura O coração vai desabar Entenda meu amor, não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém mais nesse mundo E eu pertenço a você Só você Só você Por mais que o coração desabe em choro Não desisto de você A tua resistência em minha vida Eu sustento o meu viver O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Campina de vocês Joga no silêncio Só depende de nós Pega fogos nem sós Incindiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogos nem sós Quando estamos na cama O amor é demais Demais Magníficos! A preferida do Brasil! Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei por quê Fico toda arrepiada Quando me tocas Mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei por quê Fico toda arrepiada Quando me tocas Mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é meu tesão Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Você é só você Amor A preferida do Brasil Fiquei louco de amor Tô perdido de amor Tô perdido de amor Vem me namorar Pra cima, Campina Magnificoso A preferida do Brasil Do jeitinho que a gente gosta, hein? Ô, meu Deus do céu Eu preciso segurar essa onda que quer me afogar Eu preciso segurar essa onda que quer me afogar E foi no mês que a morena me deu E foi no mês que a morena me deu Foi nesse mês que aconteceu No abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Me namora Menina bacana, rola na cama Me namora Me namora, me namora Pra jogar em cima Quem tá feliz, canta pra gente Vem alto, vem Fiquei louco de amor Vem me namorar, Gael Tô perdido de amor Vem me namorar, Gael Magnífico Gente que a gente gosta, hein? Ô, meu Deus do céu Magnífico Isso aqui é a minha apaixonada, hein? Campina Bora soltar a voz do coração Eu me joguei Quase caí Desse abismo me feri Por que, baby? Você quem quis Ainda há tempo pra rever Aquele nosso amor por quê? Eu não sei, baby Viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por que, por que? Por que você me deixa indefeso e jogado? Por que, por que? Aquele nosso amor ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Cadê o barulho de Campina Grande? Aê! Aê! Se o meu coração For falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mato a solidão Esqueço a razão somente Para amar meu nome Magníficos Preferida do Brasil Tenho muito ainda pra te dar E se você procurar Eu vou dizer que ainda te engano Ficou a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recorações Sei que é tão difícil te esquecer Mas quando eu lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Canto a campina grande Se o meu coração For falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mato a solidão Esqueço a razão somente Para amar meu nome Se o meu coração For falar de amor Pode acreditar Que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão Mato a solidão Esqueço a razão somente Para amar meu nome A preferida do Brasil Fonte dos desejos Só me lembro dos teus beijos E do nosso amor Do nosso amor Delícias de carinho Eu não sei Viver sozinha Sem você Sem você Me deu amor Me deu prazer Foi bom demais Carícias com você Eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar Se o dia acabar Meu amor Meu amor Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos Foi como um sonho Pensei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero mais Você é só Uma ilusão É perigoso Viver com o seu amor Eu me amei Pensando que você queria me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta Faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim Me tirou da solidão E teu amor Que merecia O coração E essa pessoa Devolveu O meu viver Magníficos Eu quero vocês cantando com vontade Porque a partir de agora Eu vou trazer pra vocês Meus amigos Edson Lima Adman Andrade Limão Comel Diz até o que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Que honra, gente Bora cantar Eu jurei que não venho sofrer Não chorar, não me entregar A esse amor Canta pra já Eu prometi ao coração Não querer essa paixão Na minha vida Mas mentir não adianta Eu só penso em você É tudo, mas não posso esconder Se eu falar que não te quero Mas se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver Não é verdade Me diz agora Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Canta comigo, vem O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está E vê se você não dá E vê se você não dá Vão dançar Magnificoso, ele ficou com o mel As mentes não adianta Eu só penso em você É duro, mas não posso esconder Mas se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Tá escrito em minha manhã Vamos cantar, cantinho, meu Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você não dá Viver sem você não dá Viver sem você não dá Sou caboclo do sertão Só tenho o amor do coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você É magnífico! Bastos com leite, uma mistura bem gostosa, hein? É, tô me bom! Vamos nessa! Eu vou te levar onde canto sábia Onde a lua nos espinha com o olhar de menina Com o cheiro do mato, o vento vindo das colinas Nossa cama é a grama pra fazer amor, filina Sou caboclo do sertão Só tenho o amor do coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um viagem para a gente se banhar Pegar peixe, nadar juntos e até batear Quando o fogo de noite nós acende o nosso amor Pois flogueira não tem frio Pois flogueira não tem frio Eu sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Sou caboclo do sertão Tudo é feito com o amor Tudo é feito com o amor Só faltava uma deusa Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver A natureza é minha casa, a vida é viver Viva Luiz Gonzaga, meu povo Viva Luiz Gonzaga, meu povo Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião E quem quiser aprender é só me prestar atenção Morena, chegue pra cá, curtinho ao meu coração Agora é só me seguir que eu vou dançar o baião Eu já cantei no Pará, toquei sanfone em Belém Cantei lá no Ceará, eu sei o que me convém Por isso eu quero afirmar com toda convicção Que eu sou doido pelo baião Baião, baião, baião Ô baião Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade não assim é bom pra um cabra se convencer Que foi feliz sem saber como sofrer Por isso a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Nos braços do meu xodão Saudade assim faz doer É amarga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Corpina grande! Laia, 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 laia Lá, yá, laia, laia! Corpina grande! Corpina grande! Quando a lama vira o pedra E manda a cara o secou Quando a ribaçã de sede Bateu asas e voou Foi aí que eu vim me embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti, pequena Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor Eita, pau-pereira Que princesa já rogou Eita, paraíba Mulher macho, sim, senhor Eita, pau-pereira Meu badó que não quebrou Pois eu mando um abraço pra ti, pequena E aí? Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim, senhor E aí? Mulher macho, sim, senhor Mulher macho, sim, senhor Mulher macho, sim, senhor Cadê o barulho de Campina Grande? Obrigada Salve, Luiz Gonzaga Obrigada, Magnificos Ô, coisa boa Gente Viva, Gonzaga, né? Obrigado Edson Lima, obrigado, Neto Neto Só assim pra gente se rever Não é isso? Obrigado, Magnificos Edson, meu irmão Prazer imenso estar contigo aqui Mais uma vez, tá bom? Obrigado Obrigado, meninas Oh, meu Deus O amor e a paixão em forma de canção Vamos cantar junto, Campina Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito e não tem jeito O encanto foi quebrado Eu tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente Me entreguei em suas mãos Mas sei o que eu te dizer Tudo foi sem querer Agora quero meu perdão Você não tá contando o cuidado do teu coração Mas sei o que eu te dizer Tô proibido a você Só quem for apaixonado de verdade Deixa a mãozinha no céu Balança e canta pra gente, vem! E cristal quebrado não cola jamais Todos os feridos não mudam, não sai Melhor me esquecer Eu não volto atrás Baby, eu juro Que te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer Eu não volto atrás Baby, eu juro Que te amar nunca mais Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente Me entreguei em suas mãos Mas sei o que eu te dizer Tudo foi sem querer Agora quero meu perdão Joga pra me levantar com seu coração Mas sei o que eu te dizer Tô proibido a você O coral mais bonito do Brasil Deixa a mãozinha no céu Deixa a mãozinha no céu Canta pra gente, vem! Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer Eu não volto atrás Baby, eu juro Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor me esquecer Eu não volto atrás Baby, eu juro Que te amar nunca mais Magníficos 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 Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Sem nosso ninho Testemunhas Para quê? Nossos corpos coladinhos Campina Grande vai cantar Comigo, eu quero ver Amor Me leva, faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Maravilhos Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva, me leva pra cama Me leva pra cama Acende essa chama Me usa Me usa Me usa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim O que quiser Me usa Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Me leva, faz de mim Me leva, faz de mim Me leva, faz de mim Ai, 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 ai Sou um castelo de areia Sem você a onda bate E ele cai Eu sou poeiro e tempestade Sem destino Que não sabe aonde vai Sem você estou perdido Magníficos Essa aqui é pra machucar o coração, hein Olha, estou aqui Quero viver aquele amor de novo E acender a chama Desse fogo Que o vento sofrou Te beijar Sobre o olhar da lua Nós dois apaixonados pela rua Um filme de amor Veja, linda Ai, ai, ai Sou um castelo de areia Sem você a onda bate E cai Eu sou poeiro e tempestade Sem destino Que não sabe aonde vai Sem você estou perdido Me dá teu beijo, vai Me dá carinho, vai Me queira de novo Me dá teu colo, vai Me dá mais um pouco, vai Esse amor gostoso Deixa meu beijo te acender Deixa eu te amar O clarão da lua Enquanto o dia amanhecer Duas pessoas, duas Deixa eu mostrar que meu amor De uma fonte infinita Que nunca se acaba Ainda tenho muito fogo Pra quem mais já quer ser No frio da madrugada Me dá teu beijo, vai Me dá carinho, vai Me queira de novo Me dá teu colo, vai Me dá mais um pouco, vai Esse amor gostoso Canta pra gente, vai Deixa meu beijo te acender Deixa eu te amar No clarão da lua E quando o dia amanhecer Só vai aquecer Duas pessoas, duas Deixa eu mostrar que meu amor De uma fonte infinita Que nunca se acaba Ainda tenho muito fogo Pra quem mais já quer ser No frio da madrugada Magnificou Ainda tenho muito fogo 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 Não consigo te esquecer Tudo faz lembrar você Já é madrugada, vi no filme, na TV Vejo você Não consigo te esquecer Porque fui me apaixonar Venha ser o meu herói Correndo me salvar Você falou que eu não temesse nada Você falou sempre por sua amada Você chegou e me tirou das garras Da solidão Você falou que eu era importante Você falou tudo está como antes Mas quando eu ligo você não atende Seu celular Porque eu te amo, te quero, te adoro Porque eu te amo, te quero, te adoro Não consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Te amo Porque eu te amo, te quero, te adoro Porque eu te amo, te quero, te adoro Não consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Te amo Irmone do meu amanhecer Ai que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que tá Queimando, queimando, queimando Ah, como eu queria Estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque fui embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Faz a ligação e diz que está fora de área Campinho é grande, vai cantar Ai que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que tá Queimando, queimando, queimando A preferida do Brasil Queria ser um peixe mergulhar no seu papário Queria ser a data pra marcar seu calendário Eu e você Espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a combustão aqui ligado o nosso amor Eu e você Quer pagar pra ver Me diga Que você vai entrar na minha vida Que eu sou a sua musa preferida Diga que sou seu quem me quer Seu anjo, sua fada, sou o que você quiser Falar no meu ouvido bem baixinho Que me ama E me convença a me levar pra sua cama Me dá uma noite de prazer Joga o braço e me quer que eu quero Eu tô vindo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Tô louco pra me entregar E aí, paixão O meu coração Paixonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Tô louco pra me entregar Tudo que eu quero agora É tão contigo E te amar Magníficos Olha de novo Querendo Tá me mandando olhinho Um áudio Chorando Falando Amo você Não vai me amolecer Não vai me amolecer A página arrancada que eu tirei da minha história Culpa é toda sua Nosso amor Tá bom Se eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Magnífico A preferida do Brasil Fez o que fez Foi cama dividida Ferrou com a minha vida E agora Quer replay Você virou Você virou apenas o papel que eu amazei Atirei na rua A página arrancada que eu tirei da minha história Culpa é toda sua Nosso amor Amor Que eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Sentimento superado Juntinhos Apaixonados Sem destino Sem destino Sem destino por aí Não temos dom Essa noite pra nós dois É tudo um surdo Te amo Juntinhos Nós dois É a rua Feitadão E é bem pleno Paraíso E ninguém pra censurar Nosso juízo Te quero Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Corremos juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Todos girando feito um carrossé Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados de areia Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Estamos apaixonados Felizes Contando estrelas E a lua se escondendo em teus cabelos Você pede ou não resiste Aos teus afeitos Te quero Completamente apaixonados Perdemos toda a nossa timidez Corremos juntos pra cair no mar Fazendo amor pela primeira vez Completamente apaixonados Todos girando feito um carrossé Estrelas brilham pra nos espiar Embriagados de areia Só você e eu Só você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Nada é pecado Estamos apaixonados Estamos apaixonados Estamos apaixonados Campina Grande Quem tá feliz Joga a mãozinha no céu Mãozinha no céu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Sempre apaixonados Haja coração, hein Nada que você fizer Vai mudar meu punhão Nada mais vai me prender Coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe você aprontou Ah, você não soube me amar E esse dia mesmo quer acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido de eu tirar, queimar roupa Campina Grande vai cantar Vem! Você nunca me amou Você não deu valor Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você não deu valor Agora faça o favor De sumir De uma vez na minha vida Magnificou Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe você aprontou Ah, você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Antes que meu coração ficasse mais Ferido de eu tirar, queimar roupa E nunca mais pudesse se entregar a outro alguém Você nunca me amou Você não deu valor Mas quer chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você não deu valor Agora faça o favor De sumir De uma vez na minha vida Apaixonada Sofre que é nada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofre que é nada Tudo fica mais difícil sem você A preferida do Brasil Quero Quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida Minha vida Vida minha sim Dono Dos meus sonhos Toda inspiração Lindo Todo lindo Doce emoção Eu amo Eu amo essa ternura Que há em teu olhar A tua alegria Que me faz cantar Eu quero ser escapada nesse Teu amor Faço tudo por você Porque eu estou Apaixonada Sofre que é nada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofre que é nada Tudo fica mais difícil sem você Eu amo essa ternura Que há em teu olhar A tua alegria Que me faz cantar A tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escapada nesse Se você Apaixonada Sofre que é nada Tudo fica mais difícil sem você No fim das contas Eu nem sei quem você é Mas não me importa Eu te amo mesmo assim O que já fez O que viveu Os teus segredos de mulher O que passou, passou Não diz respeita a mim Quantas vezes Entregou o seu coração A quem te amou E se deitou E foi feliz Há quantos homens Disse não O que passou, passou Não diz respeita a mim Porque eu te quero ter De qualquer maneira O resto é besteira Eu te quero assim Eu te quero de verdade A felicidade é ter você pra mim Eu te quero ter Eu te quero de verdade Eu te quero de verdade Eu te quero de verdade A felicidade é ter você pra mim Eu te quero de verdade 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 Mas o amor dá sinais Que a gente não entende Eu sei que é recente O que a gente sente Mas já me sinto dependente Da gente Vivemos de sinais Escuto o som de pedrinhas na minha janela Você tá passando aqui Procuro o seu carro, faço o coração na poeira Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Vivemos de sinais Curtiu minha foto do ano passado Para de pensar em Bairro dormindo, te mando mensagem Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Lembrei de ti Mais apaixonado do que nunca Aqui na rua Quem tá sabendo estamos escondendo Queria que fosse muito diferente Mas o amor dá sinais que a gente não entende Eu sei que é recente o que a gente sente Mas já me sinto dependente Da gente Vivemos de sinais Escuto o som de pedrinhas na minha janela Você tá passando aqui Procuro o seu carro, faço o coração na poeira Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Vivemos de sinais Curtiu minha foto do ano passado Não para de pensar em mim Bairro dormindo, te mando mensagem Eu também lembrei de ti Eu também lembrei de ti Lembrei de ti Eu também 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 lembrei de ti Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Eu também lembrei de ti 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 No entanto te amei, eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida, passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer A preferida do Brasil Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sempre a saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Estava esquenta em teu olhar Volta amor Não tenha medo, vim de pressa, sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 A preferida do Brasil Que saudade do Brasil Que saudade do calor do teu abraço Teu perfume Tô passando mais momentos sem você Tô passando mais momentos sem você Que maldade Que maldade Eu sozinha tendo o que me possuir Pra encalmar os meus desejos e doer Disfarçando dia a dia a tua ausência Que maldade Que maldade Que maldade Me deixar tão dependente de você Só o teu jeito de me amar Me dá prazer Volta logo antes que eu morra de carência Vem meu amor Pai, solidão Vem meu amor Meu coração Manda embora Manda embora a tempestade Traz o sol do teu amor Pra me queimar Vem meu amor Pai, solidão Vem meu amor Meu coração Dá um fim nessa saudade Diz pra mim Que nunca mais vai me deixar Magnificou 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 Hoje sua foto na moldura Já não sorria mais Por que motivo você partiu E me deixou aqui Sofrendo Sofrendo Querendo Só ficaram As lembranças De um amor perdido Que não volta mais Outra cama Eu tentei Eu até chorei Procurando você Arrebenta de uma vez Coração Coração Diz pra ela que não tem dia Nem hora pra fazer amor Arrebenta de uma vez Oh, paixão Que em outros braços Finges me esquecer Arrebenta de uma vez Solidão Sem saber que você ainda é seu Fuzil desse corpo Magnificou É muita paixão pro coração A preferida é no Brasil A preferida é no Brasil Quando você me disse adeus Meu coração partiu ao meu Eu tentei me levantar Mas foi nocaute no meu corpo E aí? A minha vida virou um sufoco O frio chega, a solidão é osso Estou de graça, vim cuidar de mim E aí? Quero saber aonde o sonho mora E toma tudo com você agora Quero colar pra sempre em você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Gispi, baby Eu te amo, baby Você está em mim Não me deixe aqui Oh, Gispi, baby Basta logo, baby Você está em mim Eu te quero aqui Oh, meu amor A luz do teu olhar É coisa sobrenatural É coisa sobrenatural Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Perdoe que perdeu Alguém me queria Levou e ficou com tudo que era seu Falei que um dia eu iria cansar de você E cansei Aí meu abraço Aí meu abraço encaixou em outros braços E eu não desfrudei Você quis machucar e se machucou Agora vai ter que aprender A não fazer com alguém o que você não quer pra você Vai ter que aceitar Vai ter que aceitar também a dor O que você fez por merecer Perdão, você vai ter que entender Era pra ser você Mas ainda bem que não foi Era pra ser teu sim Mas você beijou pra depois Era pra ser nós dois Mas não foi Agora é com ela que eu tô recebendo Essa chuva de arroz Oh, que é lindo Magnífico Você quis machucar e se machucou Agora vai ter que aprender A não fazer com alguém o que você não quer pra você Vai ter que aceitar também a dor O que você fez por merecer Perdão, você vai ter que entender Que era pra ser você Mas ainda bem que não foi Era pra ser teu sim Mas você beijou pra depois Era pra ser nós dois Era pra ser nós dois Mas não foi Agora é com ela que eu tô recebendo Essa chuva de arroz Era pra ser você Mas ainda bem que não foi Era pra ser teu sim Mas você beijou pra depois Era pra ser nós dois Era pra ser nós dois Mas não foi Agora é com ela que eu tô recebendo Essa chuva de arroz Era pra ser nós dois A preferida do Brasil! Adoro esse teu corpo que te ouvir Ouvir os teus sussursos Palavras que eu quero ouvir Adoro as cariças lucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro teu ninho Eu quero é fazer amor Por nós É assim nós dois na canha Rezão acende a chuva Com fogo Com o peixe amor 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 Te amo tanto Te amo tanto Você é longe de mim Desperto tanto E você vem aí Sei que um dia Você virá pra mim E nosso sonho de amor Realizar Realizar E nosso sonho de amor Realizar E nosso sonho de amor Realizar Realizar Magnífico governance Magnífico Magnífico Vem pra mim E o lindo vai rolar Nada é mais bonito que se amar Na vida o importante é o amor Foi tão bonito, foi o sonho que eu sonhei Na primeira vez quando eu te namorei Nosso beijo ardente, nossa sede de se amar Quando nos amamos foi na noite de lua Vem pra mim, diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida o importante é o amor O amor vence tudo Magnífico 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 Pra se apaixonar Pra cantar Campina Grande Esquece tudo o que te ensinaram Escuta a voz do seu coração O amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Ninguém pode transar os teus sons O sentimento é mais que o tesão A gente faz o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Lá do teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Porque é mais difícil Tem mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem duro, sem temer ninguém Faz a tua lenda Faz a tua lenda Encontre o tesouro que você tem O tempo vai passar, tudo passa Um dia você vai se lembrar De quem te adorava de graça Quem sabe você vai ligar Pra me dizer que sente saudade E quer ficar comigo outra vez Que a gente encontre a felicidade Por todo o mal que a gente não fez Barco o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Porque é mais difícil Tem mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem duro, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontre o tesouro que você tem Magnífico! É muita paixão pro coração só, papai! Sem você Sem você O meu céu não tem estrelas Tem rua Muita falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Magnífico! Eu ando largado na rua faz uma semana Minha vida jogada na lama E o que for disso tudo é você Eu cura sair de uma luz que ilumina os meus passos E no peito faltando um pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos derramam momentos de águas passadas Aí meu amor enche a cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez Tô jogado na rua Sem um postão Sem moral Sem conduta Um vagabundo Carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas Tem rua Tua falta me leva à loucura Tenho medo Do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono E perfeito Então dá um abandono Sem saída e pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Eu me deixe nessa solidão Magnificoso Magnificoso O preferido do Brasil O preferido de campina Quando eu te beijei Sentir que eu estava apaixonado por você Querendo viver Uma paixão Querendo viver Com a paixão Na verdade eu tô querendo É teu carinho Eu não posso mais ficar Aqui sozinho Eu vou lutar Pra ter você Meu pensamento Meu pensamento me levou Pra outra estrada No momento eu não entendo Quase nada Até pensei Em desistir Pra cima Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Eu vou querer Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Eu vou querer você Magnificoso Magnificoso Depois do teu olhar Fiquei com sede de te amar O meu coração faz festa Quando falam de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Eu não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Então te planteja pra você Pra você Magnífico Magnífico 鈴 Deixa assim Vou esperar até que o tempo fale por nós dois Eu quero ver de nós quem vai chorar, sofrer depois E de arrego confessar que está ferrado, enganado É de mim Não revidar e suportar calado essa dor Acostumei a conviver com esse mal de amor Pois toda vez que você erra eu sou o culpado, tudo errado Se eu te conheço você vai se arrepender Mas dessa vez não amoleço o coração Paguei o preço por amar demais você Não vou te dar o meu perdão Vai ouvir o não Vai chorar, sofrer Implorar, pedir que eu volte pra você Vai ligar, dizer que não quer me perder Vai chorar, sofrer Implorar, pedir que eu volte pra você Vai ligar, dizer que não quer me perder É de mim Não revidar e suportar calado essa dor Me acostumei a conviver com esse mal de amor Pois toda vez que você erra eu sou o culpado, tudo errado Se eu te conheço você vai se arrepender Mas dessa vez não amoleço o coração Paguei o preço por amar demais você Não vou te dar o meu perdão Vai ouvir o não Vai ouvir o não Vai chorar, sofrer Implorar, pedir que eu volte pra você Vai ligar, dizer que não quer me perder Vai ligar, dizer que não quer me perder Vai chorar, sofrer Implorar, pedir que eu volte pra você Vai ligar, dizer que não quer me perder Vai ligar, dizer que não quer me perder Vai ligar, dizer que não quer me perder Não quer me perder Foi assim que começou o nosso amor O teu olhar, o meu olhar, aos poucos se transformou Sei que esse amor foi feito só pra nós dois Você é pra mim a lua, estrela e o mar Também quero dizer que te amo Eu não sei viver sem você Nosso amor é uma chama Que invade o coração É loucura, é desejo, é prazer É paixão A preferida do Brasil A primeira vez que eu te vi Enlouqueci meu coração Foi na noite linda de estrelas Que eu me perdi nessa ilusão Você foi chegando de mocinha E me fez mulher E agora que eu estou apaixonada Quer fazer de mim uma qualquer Não, não vou entrar nesse seu jogo Eu não sou bem assim Eu quero um homem que me dê carinho E me faça sorrir Não, não vou botar a mão no fogo Eu posso me queimar Eu não vou viver a vida inteira Sem me realizar Sem me realizar Vem, faz comigo o que bem quer Vem, faz comigo o que quiser Amor, já tô na sua Gosto quando você me afaga Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Magnifico A preferida do Brasil Magnifico Magnifico Toda vez em que você Pensar em mim Acredite que eu não sei Viverá assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade Na verdade a tua ausência Dói demais Eu te juro que eu não sei Se eu sou capaz De aguentar mais um minuto Dessa espera Dessa eterna sensação De solidão Solidão A meu coração Libera esse teu grito Solta sua voz De animal faminto Diz que troca a vida inteira Por pouco de ilusão Diz pra ela que estou louco De paixão Combina Vou deixar pra vocês Te amo demais Se eu tenho você Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida Só tem graça Desse jeito Desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe meu amor Eu não posso mais viver aqui Sozinho Eu vi Mais uma vez É madrugada E a saudade Não me deixa descansar Meu coração Era assustada Tá querendo você perto Eu vou deixar pra vocês O coral mais bonito do Brasil Campina Canta pra gente Vem Te amo demais Se eu tenho você Com o resto Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida Só tem graça Desse jeito Desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso Te encontrar No meu caminho Magnificou Magnifico 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 Não me peça pra dizer que eu não vou chorar, que eu não vou sofrer Não quer me ver morrendo de paixão, mas partiu meu coração Não me peça pra fingir que eu não sinto amor, me falta o seu calor Você me empurrou de suas mãos pro vazio da solidão Vou ter que encontrar nova paixão, um novo amor Vou me acostumar a usar um novo corretor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono você quer me consolar, mas eu vou chorar E não importa o que você disser, se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim, tem que ser assim Mas eu vou chorar e não importa o que você disser, se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim, tem que ser assim Pra essa dor poder chegar ao fim Ao fim A preferida do Brasil Magneto Cão Ah, como eu queria que voltasse o tempo Pra viver de novo aqueles momentos Lembra aquela noite no final da rua Sob o clarão da rua Sob o clarão da rua A gente se enlou E nasceu ali o fogo do desejo E rolou o clima, o primeiro beijo Aquela magia nos apaixonou E a gente se entregou E tudo começou A nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que um sentimento Foi mais que um sentimento Eu sei que foi amor Magníficos Não dá mais pra ter você em minha vida Chega de tanto sofrer Não adianta procurar outra saída Vim da estrada pra você E olho por olho É despludente Agora tô fora Não vou reverter Ou você se mata Ou vou me mudar Vou dar umas férias pro meu coração Que já cansou de ser enganado Agora vai saber O sabor que tem perder Te amar sem ser amado Blá, blá, blá De novo não Não tem acordo pro meu coração Eu não volto mais pra você Pode escrever Blá, blá, blá De novo não Não tem acordo pro meu coração Eu não volto mais pra você Pode escrever Eu viu Meus amores Meus amores Só quem tá feliz Joga pra cima e canta Aê Olha o fundo Olha o focareu Quem manda as pontas Da paia do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Olha o fogaréu Quem manda as pontas Da paia do meu chapéu Olha o fogaréu Olha o fogaréu Quem manda as pontas Da paia do meu chapéu Olha o fogaréu Olha o fogaréu Quem manda as pontas Quem tá feliz Joga essa mãozinha Lá no céu Joga a mãozinha No céu Brasileu Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Multicô Como no céu vai sumindo Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pro céu Olha pro céu Mike Olha pro céu Olha pro céu Verdade Foi uma noite Igual a esta Que tu me descia O teu coração O céu estava Assim em festa Era noite De Sanju Abrir Elternhes no ar Chote Baião Sadê e no terreiro O seu olhar Que incendiou Meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Joga a mãozinha pro céu Mãozinha pro céu Mãozinha lá em cima, lá em cima Tchau, 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 tchau Capira, tchau Vem, 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 vem Pra cima Olha a riacho do navio Corre pro Pajeú O rio Pajeú vai despejar do São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do Mar O rio São Francisco vai bater no meio do Mar Se eu fosse um beijo, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar, pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Travendo meu braginho, fazer umas caçadas Vem, as pegar e foi, andar na paguejada Dormir ao som do chucala e acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras Quanto isso aqui ouvem nos olhos eram de fé Quanto isso aqui ouvem nos olhos eram de fé Aquela mulher Quantos homens eram o inverno, outros verão Outros caindo secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças, apontado e esporão Afolhado e não me toque o medo da solidão Menino meu companheiro desata no cantador Só quem tem orgulho de ser nordestino levanta a mão Canta, vem, vem, vem! É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um O olho cego vagueia procurando por um É quando eu falo sobre o tempo E se você disse que, da tristeza, no coração A trança toda vermelha Tchau, tchau.